O que é isso? Porque a Sônia Abrão detonou a Vanessa após briga com o Davi e ela disse o seguinte Eu detesto o jogo da Vanessa desde o começo, olhando para tudo que aconteceu ontem, que ela já vinha anunciando Eu vou ficar louca, eu vou ser mal educada. E detonando o Davi, ela deu sinais. Na primeira brecha, entrou e deu no que deu E para jornalista, assiste e acabou surpreendendo até mesmo os outros confinados Ela disse, esse estado emocional da Vanessa vai além do jogo. Não é possível que em 50 dias você desenvolve para uma pessoa um ódio Que leva a expressão que deixou todos impressionados, impactados. Eu acho que o Davi não é para ela Só aquela pessoa que ela detesta no jogo, um rival, um inimigo Eu acho que de alguma maneira a Vanessa projetou no Davi, no moleque, no menino, todos os traumas, as dores, as vivências mal resolvidas dela Completou a Sônia. E além disso, afirmou que o jogo não é para a Vanessa Já que ela não é forte e não tem equilíbrio emocional Disse ali a Sônia. Concorda, Bamba? É, às vezes eu acho que a Sônia e a ela pegam um pouco mais pesado ali na torcida e tal, mas Ela está do lado do Davi Em muitos casos aí da casa, dessas tretas que acontecem, eu acho que o Davi está certo Então, é isso a opinião dela Eu acho que a Sônia e a Sônia e a Sônia